Tô lá, foi você, ao me abandonar, desprezando tanto amor que a de me dar, agora veja bem, o mal leva e vem, só esperar, e se eu dei, devo a você, tudo diz o mundo, que a vida me ensinou, coração aberto, felicidade perto, sou todo amor, agradeço tanto, agradeço por você, nascer do jeito que eu sou, agradeço tanto, agradeço por você, na verdade do seu amor. Tô lá, foi você, ao me abandonar, desprezando tanto amor que eu tinha a dar, agora veja bem, o mal leva e vem, só esperar, e se eu não dei, devo a você, tudo diz o mundo, que a vida me ensinou, coração aberto, felicidade perto, sou todo amor, agradeço tanto, agradeço por você, na verdade do seu amor, agradeço tanto, agradeço por você, sim, não vê, não venha, o amor, Deus dá, e não afonca nem, porque... Obrigado.